Sente, tudo perde a razão Apesar do que consegui Há um vazio no coração Oh Deus, eu não quero mais fugir Hoje eu peço perdão Por tudo que cometi Nada mais me impedirá Meu passado ficou pra trás Deixo tudo e vou ao teu encontro Um minuto sem ti não consigo ficar Eu só penso em tocar o teu rosto Quero te adorar Quero te adorar, Senhor E o que há de melhor em mim Quero te dar Sente, tudo perde a razão Apesar do que consegui Há um vazio no coração Oh Deus, eu não quero mais fugir Hoje eu peço perdão Hoje eu peço perdão Hoje eu peço perdão Por tudo que cometi Nada mais me impedirá Meu passado, fico pra trás Deixo tudo e vou ao Teu encontro, Senhor Um minuto sem Ti não consigo ficar Eu só penso em tocar o Teu rosto Quero Te adorar O que há de melhor em mim Quero Te dar Quero Te entregar Oh, aleluia, 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 aleluia Oh, aleluia Deixo tudo e vou ao Teu encontro Um minuto sem Ti não consigo ficar Eu Te adoro, Jesus Eu Te amo, Jesus Eu te quero, Deus, vai, meu Pai, meu amor Toda a minha força agora eu quero agradecer O Teu nome Não consigo mais ficar um minuto longe de Ti Não, 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 não Não consigo ficar Não consigo encontrar o Teu rosto Não quero o Teu rosto Te adorar Porque eu não entregar o meu louvor, ó meu Senhor Meus sonhos entrego em Teu altar Senhor, Senhor Minha família Quero o Teu amor a vida em mim, Jesus Toda a glória está aqui, Senhor Entego a Ti o que sou, que tenho, Senhor Sou Teu, sou Teu, sou Teu, sou Teu Meu coração, tudo o meu ser Saiba a minha oração A minha vida A minha vida O que tem de melhor em mim O que tem de melhor em mim Eu teu sim Dese ar Eu teu sinta Eu teu sinta Eu teu sinta Até o ROBERT E teu sinta Obrigado.